E ao meio dia de hoje, a família da jogadora de futebol vai finalmente rever a atleta depois de momentos de medo e aflição. Kedma estava na Ucrânia quando começaram os bombardeios e passou mais de uma semana lá no país até conseguir sair da Ucrânia que está em guerra. Nós vamos agora ao vivo até a casa da mãe da Kedma, Kedma Larissa, que é a única filha da dona Ana Lúcia e a dona Ana Lúcia como mãe está super ansiosa para ter a filha única aí nos braços mais uma vez. E a gente está muito feliz, né Gorete? Bom dia para você de acompanhar esse momento. Eu estive aí na casa da dona Ana Lúcia, senti a aflição. Eu como mãe fiquei, estava aflita como ela, sentindo a aflição de uma mãe, me colocando no lugar dela. E aí agora ela vai receber essa filha. Eu tenho certeza que ela não deve nem ter dormido hoje direito. Já deve ter arrumado a casa toda só para esperar a filhona, né Gorete? Fala com a gente aí sobre isso. Olá, bom dia, Neera. Bom dia a todos. Não tem como ser diferente, né? Essa ansiedade depois de toda essa aflição. A Kedma, só para a gente ter uma ideia, relembrando, ela só conseguiu atravessar a fronteira da Ucrânia com a Polônia na noite de sexta-feira. Imagina, só agora pela manhã ela conseguiu chegar ao Brasil. Está em São Paulo neste momento e cinco horas, daqui a cinco horas, ela deve estar aqui, ó, do lado da mãezinha. Fiquei para a Adriana colocar aqui. A dona Ana Lúcia, nós estamos na casa dela, no bairro Marfrense. E a previsão é de que a Kedma chegue ao aeroporto aqui de Teresina ao meio-dia, né, dona Lúcia? Meio-dia de hoje. Bom dia, graças a Deus. Meio-dia vai acabar toda essa aflição e é só felicidade. Estou muito feliz pela minha filha estar chegando. Não tenho, sabe, nem palavras mesmo para agradecer a Deus, que ele foi muito, sabe, foi, na realidade, Deus foi tudo. Tomou todos os caminhos, guiou minha filha, colocou pessoas no caminho dela para ajudá-la, que nem as meninas da Frente Brazuca, todos os empresários do Brasil também, que estavam nessa Frente Brazuca e que estão ajudando os brasileiros e todos os ucranianos. Então, eu só tenho que agradecer a Deus também as orações das pessoas que se comoveram falando comigo pelas redes sociais. Foi, sabe, foi muito... Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e em segundo, a todos os que me ajudaram em oração. Nesses últimos dias, né, desde a saída dela, a senhora teve dificuldades de conseguir se comunicar com ela em função desse problema todo de guerra lá e das dificuldades de conexão pela internet? Não, ainda bem que ela não ficou, entendeu? Lá não ficou sem conexão, até porque a cidade, até o momento que ela esteve, não foi invadida. E o meu medo era que isso acontecesse, entendeu? E ela não conseguiu sair, como teve outros rapazes que era para encontrar com elas. E não encontrou porque a cidade deles foi invadida um dia antes. E eles ainda nem conseguiram sair da Ucrânia, entendeu? Também brasileiro. E, então, eu agradeço a Deus porque não... A cidade dela não foi invadida e ela não perdeu o contato na internet, porque senão aí o desespero tinha sido bem pior para nós. Sem dúvida. A Kedman está chegando daqui a pouquinho, já está tudo preparado, dona Luz? Já, tudo preparado, coração, sabe? Só ansiedade mesmo de não ver a hora de encontrar ela e poder abraçar todos nós. Eu acho que toda a família está muito grata a Deus, entendeu? Grata a todas as pessoas. E só esperando ela para darmos muitos abraços nela. Quando ela saiu daqui, né? Tiradentes para ir para um país tão distante. A senhora teve em algum momento a resistência ou não sempre teve um apoio, apesar da distância, sua única filha, dona Lúcia? Não, assim, depois que ela... A minha resistência foi só na primeira vez que ela saiu, mas agora não. Ela já foi e ela já teve o apoio mesmo de todo mundo, né? Toda a família que apoia ela. Então, a gente não teve mais problema nenhum em ela ir para lá. Era só, tipo, o medo, porque ela nunca tinha saído do país, entendeu? Ela foi sozinha. É uma menina, assim, muito... Que quando ela quer, ela vai, entendeu? E o medo ela bota para trás e vai em frente. 20 anos de idade apenas, mas muita determinação. 20 anos apenas, mas muita determinação mesmo. Ela vai, quando ela diz que vai fazer uma coisa, ela vai mesmo. Então, a gente ficou todo mundo com medo, falando com ela o tempo todo. A gente tinha medo porque é um país desconhecido, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Vamos ouvir a Kedma, então? Que a gente tem o depoimento dela, né? A Kedma fez vários vídeos durante esse processo de saída da Ucrânia, passando pela Polônia, pela Alemanha, enfim, até vir aqui para o Brasil. A gente tem os últimos vídeos que ela havia enviado. Vamos ver. A gente está aqui já esperando o avião, deu tudo certo. A gente fez o teste de Covid. E em Teresina eu chego meio-dia. Estou muito ansiosa para chegar em casa, para ver minha família, ver meus pais. E é isso. A gente chegou agora na Alemanha. Chegamos bem, graças a Deus. Agora vamos para a filha de embarque, rumo ao Brasil. São 12 horas de viagem. Orem pela gente. A ansiedade começa a bater mais forte, por estar mais próximo de casa, por ter conseguido sair daquele lugar bem, com saúde. Que Deus possa abençoar quem ficou, que aquilo tudo possa acabar logo. No coração, somente gratidão a Deus. É pela vida, por ter nos guardado, ter nos protegido até o dia de hoje. Ansiedade para todo mundo, né? Deve ser uma festa quando a Kedma chegar aqui. Infelizmente, que diante de uma situação tão triste quanto essa, né, Dona Lúcia? Isso. Assim, a gente fica feliz pela minha filha ter conseguido chegar aqui. E vamos continuar pedindo para Deus, entendeu? Continuar abençoando os que estão lá e que eles consigam sair todos. Que eu sei que são muitas mães ainda sofrendo, entendeu? Muita família sofrendo por ter muitos familiares lá dentro. Mas eu tenho fé que a alegria que eu estou sentindo, as mães dos rapazes que ficaram lá e todos os brasileiros e todos os ucranianos vão sentir. E que Deus coloque muita paz na vida do povo daquele país, entendeu? Na vida de todos nós, entendeu? Porque nós estamos precisando de paz. Daqui para frente vai ser... Daqui para frente é só festa mesmo. Dona Lúcia, muito obrigada. A gente vai acompanhar, claro, essa chegada também da Kedma, né? A Teresina, a senhora muito ansiosa, vai poder matar essa saudade daqui a pouquinho. Sim, graças a Deus, sim. Só reforçando para todo mundo, a previsão é de que a Kedma chegue a Teresina por volta do meio-dia de hoje. Ok, então, Gorete. Como é bom a gente dar esse tipo de notícia, né? A gente mostrar a aflição da mãe e depois mostrar esse suspiro, alívio, né? Esse alívio. Bom, e ela falou muito da frente brazuca. Muito obrigada, viu, Gorete? Bom, vocês viram aí que a dona Ana Lúcia falou muito da frente brazuca, né? A gente foi dar uma olhada no Instagram da frente brazuca e foi entender um pouquinho mais o que é esse grupo de voluntários. A gente tem aqui imagens, ó, frente brazuca, eles postam sempre o trabalho que eles estão e a gente está fazendo parte aqui da sala de imprensa deles aqui pelo Telegram. Então, é um grupo de brasileiros, né? São, não são tantas pessoas, mas é um grupo que trabalha muito firme. A Clara Magalhães Martins, ela é advogada, tem 31 anos e mora, reside na Alemanha. E tem o Rodolfo Caires, que é um cientista de 32 anos e reside em Dublin, na Irlanda. Então, eles estão os responsáveis por entrar na Polônia, na parte que é segura, para fazer esse resgate desses brasileiros e não só de brasileiros, mas também de outras pessoas que estão precisando sair da Ucrânia. Ao todo aqui, eles já resgataram 40, deixa eu ver aqui, eles colocam aqui quantos resgates eles fazem por dia. 46 pessoas já foram retiradas com segurança e a informação que eles tiveram, que eles postaram ontem, né, dia 7, é que durante o dia eles ouviram sirenes de ataques aéreos e aí por esse motivo, para a segurança da equipe, eles optaram em mudar o foco das operações. Então, eles não entraram na Ucrânia para fazer mais resgates. Aí, o que eles fizeram? O time ofereceu suporte aos centros de voluntários na Polônia, porque o grupo, ele fazia a travessia entre a fronteira, né, da Polônia para a Ucrânia. E aí, ontem, eles fizeram o quê? Doações e levando para uma escola que está sendo como um abrigo, em relação, abrigo a esses refugiados. Vamos ouvir aqui o vídeo. Bom dia, aqui é a Clara, frente Brazukra, diretamente da fronteira entre a Polônia, Tsojin e a Ucrânia. Eu preciso aprender a falar os nomes, né? Aqui é um centro menor de operações, onde a gente espera ajudar com mais voluntários e mais doações. Então, brasileiros que estiverem pela Europa, quiserem vir ajudar um dia, dois dias, já é o suficiente. A gente precisa também de gente para entrar a fronteira junto. Neva, aqui, no momento. Chegam muitas crianças. Muitas pessoas precisando aqui de ajuda e, mais uma vez, mostrando para vocês a Operação Polaca, maravilhosa. Vocês viram que ela está falando que está nevando e a previsão é que caia uma grande nevasca, que neve nesses próximos dias aí na Ucrânia, nessa região e também na Polônia. Você imagina, a pessoa, um refugiado, tem que caminhar, muitas vezes, fazer um grande percurso. Eu estava vendo ontem uma notícia nacional, onde eles fazem, às vezes, 60 quilômetros de caminhada num frio como esse. É muito desafio. Então, é isso. E se você quiser ajudar o pessoal aí da Frente Brazul, que eles recebem doações, então, acho que é importante a gente contribuir também com esse tipo de ação.